Sol Produções, é o nome da minha empresa. Oxente, que coisa doida. Sério? Tô aqui, tô te mostrando, pô. Aqui, olha lá, olha aqui. Caramba. Conseguiu? Verdade, agora eu vi, agora eu vi. Agora eu vi. Tá vendo? Então eu falei, aí depois eu falei, gente, olha que não existe acaso na vida. O nome da minha empresa que é minha flor pedileta, cara. Muito bem, Luiz Carlos Ferreira dos Santos. Olha, a pesquisou direitinho, hein? Opa, eu quero saber uma coisa. Primeira pergunta, quantos fã clubs você tem? E eu acho que é muito fã clube carlou. E fora os fã clubs carlinhos. O dos carlinhos, da última vez que eu tinha catalogado, tinha mais de 4 mil e alguma coisa, sabia? Não, olha, eu fiquei, eles me bombardearam, fã clube, fã clube, fã clube. Eu falei, gente, esse homem tem que entrar no Guinness do fã clube. Que negócio é esse? E os meus fã clubes é como se fossem antigamente. Eu digo a eles sempre. Eles vão de faixinha, eles são organizados, eles são de grupos. Cada lugar do país e fora do Brasil, eles estão organizados, eles fazem encontros. Tem uns que você paga uma taxa pra participar. É muito legal. Tem uns agora que veio de, eu acho que foi 15 pessoas que veio do Rio de Janeiro, é um fã clube, né? Óbvio que o fã clube é maior, mas vieram 15, estavam aqui hospedados, vieram todos de avião. É bem interessante, era organizado. E o que me chama a atenção? Bom, primeiro eu vi agora esse último show que você fez. Foi em Maranhão, né? Maranhão. 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 Eu fiquei impressionada de ver aquele teatro lotado. Tá rolado, hein? Não, eu pretendo fazer uns encontros agora. Tentar fazer uns encontros anuais de girassóis. Que é, seja um girassol na vida da outra pessoa. Que é colocar todo mundo dentro de um ginásio, sem ser show, sabe? E a gente, sei lá, levar cantores gospel também. Eu acho que pra ter um momento meio que de luz mesmo, sabe? Porque assim, por mais que sejamos seres humanos errantes, Eu tô há cinco anos aqui na internet, pelo menos tentando fazer algo certo todos os dias e tal. E motivando as pessoas, mesmo quando eu estou desmotivado. E esse lance do girassol veio junto com o casamento. E assim, acabei chamando eles de girassol. E aí pegou. E assim... Ah, foi agora. Girassol é uma coisa recente? Recente. Antes era pequeno sem chamas. Ah! Olha, me fala uma coisa. Dessa foto aqui, até hoje... Eu sei que você tá começando levezinha pra começar, velho. Muito claro. Hum, amor. É dessa foto aqui até hoje. O que que mudou? Lembra dessa foto? Você tá vendo aí? Lembro. Isso aí eu era radialista, né? Mudou muita coisa. Mudou que esse menino daí cresceu. Mas que continua também tendo muita essência desse menino da vila. Essas duas pessoas que estão do meu lado no programa. Uma delas hoje é meu marido, o Lucas. A outra é a Cláudia, que hoje é um girassol. Hoje ela faz shows pelo Brasil inteiro com o stand-up. Graças a esses girassoles também. Graças à internet. E mudou que... Aí eu era um sonhador. E hoje eu me considero um realizador. Não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas. Então, você era um sonhador, hoje você é um realizador. Ok. Mas eu percebi, pelo pouquinho que eu acompanho o teu trabalho, e eu falo mesmo a verdade, eu não acompanho muito. Imagina, eu descobri que ali uma... Eu entendi a internet agora, entendeu? Eu tava aqui lavando fralda, no tanque. Agora eu descobri. Eu percebo o seguinte. Você é um cara muito obstinado. Você é um cara muito determinado. Você é um cara muito focado. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Esse foco, essa obstinação, porque você cresceu muito. Claro que você tem talento de comunicador, na minha opinião, mais do que de qualquer outra coisa. Eu já percebi que você começou com as brincadeiras na vila, que todo... Você mora no Stories, né? Na verdade. É, mora no Stories. Exatamente. Meu endereço, Stories, né? Passa lá no Stories e o Carlinhos tá lá. Você sabe viver fora do Stories? Não. 100%. Tão tanto quanto os Stories. Porque pra mim, fazer Stories é tão natural, tão natural, que eu tô aqui em 15 minutos eu gravo 100 Stories. Antes, na sede de crescer, eu ficava 24 horas gravando. Tipo, os meus pontinhos, se eles são 100, eu fazia 400. Então, o que eu percebi? Hoje eu percebi que eu já tenho o meu público, que as pessoas já gostam de mim em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer posição da minha vida. Então, eu gravo rapidinho e... Óbvio que tem dias que eu fico aparecendo mais pausadamente durante o dia. Mas hoje em dia eu já gravo uma porção que já vale pelo dia todo. Aí no final da noite eu sempre apareço pra dar boa noite, entendeu? Mas eu vivo intensamente fora dos Stories. Muito... Ah, bom. Então, quer dizer, o Instagram pra você é um trabalho, não é um vício. O Instagram pra mim, ele é... Eu vou usar a palavra certa aqui pro Instagram. Ele é a minha obrigação boa. Passou de ser algo de ganhar dinheiro, de ter dinheiro, de ter fama. Não. Depois do ano passado que eu tive, que foi um ano bem problemático na minha vida, o Instagram... Eu vou usar uma frase. Eu nunca chamei meus seguidores de fãs, mas dessa vez eu vou chamar. Quem tem fãs não tem crise. Eles me ensinaram... Eu percebi que o que a gente tinha era um elo tão mais forte que... Que quando grande parte estava contra mim, olha que era grande parte mesmo... É? Nós nos mantemos muito firmes. E assim, era um amor que não tinha explicação. E no momento que eu achei que o Carlinhos Maia, né? A figura Carlinhos Maia iria acabar, porque... Aí eu percebi que não. Peraí, você chegou a pensar que ia acabar? O ataque foi tão forte que você pensou assim, eu posso de repente, pum, desaparecer? Não, não. Pensei. Eu pensei que... Cara, acabar é um nome muito forte pra uma coisa que a gente fez tão grande. Mas eu pensei que tipo assim, não, é... Sei lá, vai perder muita força, as pessoas vão deixar de amar. E teve um momento que eu fiquei assim, gente, eu passei cinco anos da minha vida só fazendo coisas legais aqui todos os dias. Só fazendo as pessoas sorrirem todos os dias, abdicando de marcas, de ganhar dinheiro, pra fazer só conteúdo. Eu passei dois anos sem, tipo... Sabe, eu deixava tudo de lado pra ficar só na vila gravando stories e fazendo as pessoas felizes. E eu disse, velho... Então, no momento que eu erro, essa galera toda vai me abandonar. Eu pensei assim, eu fiquei triste. Eu disse, essas pessoas vão virar as costas. Então, é só isso mesmo. Então, é só uma via de uma mão só. Quer dizer que todos esses anos, eu me dedicando a fazer as pessoas sorrirem, no primeiro ato falho, elas vão embora. Então, é tão frágil assim a nossa relação. Foi aí que eles mostraram que não eram. Entendi. Mas você acha que foi um ato falho, ou uma soma de atos falhos, que levou com que... Porque o ego é fogo, né? Você sabe como que é, e nós, pessoas públicas, e qualquer pessoa, viu, Carlinhos? Não é pessoa pública, não. É qualquer um que tem ego, né? E o ego, ele cega. Porque quando você começa a virar ídolo, poxa, idolatrado, Carlinhos Maia, blá, 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 aí você pensa, meu, é tudo meu, posso fazer e desfazer. E não pode. O que eu acho bom. Por quê? Porque essa paulada que você tomou ano passado, agora vai te fazer crescer sólido. Você não faz ideia do tanto que eu já cresci. Mas eu falo de crescimento tanto financeiro, tanto espiritual, tanto... Eu acho que foi a pancada que mais me trouxe benefícios na minha vida foram essas. Eu não sei explicar a Deus, eu não sei explicar o que Ele quer, qual o propósito. Mas, cara, eu posso dizer, ano passado, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que eu achava que era o ápice, hoje eu estou muito mais feliz depois de tudo que eu passei. Isso aí. Mas é que alguns superam, outros não. Outros se afundam, não é? Mas isso é a história. Eu sempre fui muito forte, velho. Sem demagogia. Sempre fui muito forte. Eu não aceito fracassar. Mesmo que eu fracasso. Ah, eu estou fracassado, mas eu estou aqui me rastejando, eu estou aqui me levantando, eu estou aqui, sabe? Mas não aceito. Eu entendo que eu preciso dar meus tempos, eu fico triste, óbvio, porque eu não sou uma máquina, não sou um robô, mas é muito rápido. Eu acho que a minha tristeza deu uma semana. Não dá tempo, né? Você não se permite esse tempo de ficar sofrendo muito. Sofrer, eu já vou. Eu fico entediado. Mas isso, Carlinhos, é por ambição ou por revolta? A ambição seria... Eu odeio mentir. E tipo assim, ambição era não ganancioso. Eu não sou ganancioso. Eu sou uma pessoa ambiciosa pelas coisas que eu acredito, pelas coisas que eu quero, pelas coisas que eu estou buscando. Afinal, quem gosta de construir será um eterno construtor. Então eu gosto de construir. O que me move não é o dinheiro. O que me move é a construção. Ah, fazer novos personagens. Produzir, né? Produzir, fazer novos personagens para que eles cresçam, para que eles façam outras pessoas, para que o dali se ramifique. Então assim, o meu tesão é isso. O meu tesão é estar construindo. Principalmente construir gente na mídia. Vamos lá, eu peguei uma mulher chamada Gilzona, que era a mulher que varria a rua da cidade. Vamos lá, qual a perspectiva de Gilzona? Então assim, com quatro filhos, foi largado pelo marido. E hoje a mulher está indo para 600 mil seguidores. 600 mil pessoas. Acompanhando uma pessoa que varria a rua. Então é isso que me motiva. Eu dou voz a esse tipo de gente. Entendeu? O Carlinhos Maia é essa pessoa. Ele vai lá. Eu não quero dar voz a quem tem voz ou a quem pode me pagar. Eu quero dar voz a quem não tem voz nenhuma. Então você é um agente de transformação, né? Um agent of change. Agora, você, quem é o Carlinhos Maia? Com sete anos de idade, ou oito, ou nove, a tua primeira memória de ambição do Carlinhos Maia era o quê? Por quê? Um biscoito. Biscoito. Biscoito estreloso. Que meus primos tinham e eu não tinha. Era só um biscoito. E eu lembro quando eu ia na casa deles para comer um biscoito, eles raspavam assim a parte do chocolate e me dava uma olhada a parte do biscoito que sobrava. Um biscoito. Você vê? Eu acho que foi aí que desencadeou muita coisa. Simplesmente um biscoito. Sim, porque você falou um dia eu vou ter esse biscoito para mim para distribuir para todos eles, não é? Tipo, eu ficava me questionando por que algo tão comum era tão difícil de ter. Sabe? O biscoito recheado. Era só isso. Só ter um lanche. Um lanche. Então aquilo dali, eu criança, eu ficava, meu Deus, um dia eu vou poder comprar todos os biscoitos que eu quiser comer. Então. Agora eu percebi que você tem uma... O grande amor da tua vida, me parece, exceto, me perdoe aí, Lucas, mas é a tua mãe, né? Sim, sim. É a tua mãe, a Dona Maria. E eu percebo que você sempre faz questão, ele faz uma reverência e tem um respeito muito grande pelos teus pais adotivos, o que eu acho fantástico. Que eu não tive, tá? Que eu não tive lá atrás. Teve um momento que eu tive vergonha dos meus pais. Eu já falei sobre isso em vários shows meus. Eu cheguei a esse ponto, sabe? A gente se perde tanto na... E eu fico muito feliz em poder falar tudo o que eu sinto e ser de verdade. Sabe? Porque quando você é de verdade, você é de verdade e pronto, acabou. Foda-se quem não quiser acreditar. Mas peraí, você não começou a fazer a tua carreira nos stories? Mostrando a tua família? Não? Não, não, não. Eu comecei fingindo ser o que eu não era. Eu comecei... Eu tinha amigos que tinham dinheiro, que tinham lanchas, que tinham barco, que tinham não sei o quê. E acabei querendo ser um youtuber mostrando essas coisas, quando na verdade eu não tinha. Eu era uma farsa, entendeu? Eu mostrava as coisas dos outros e fazendo parecer que era minha. E eu passei por uma polêmica na minha cidade também. Eu sempre fui um cara muito... Porque ou você odeia ou você ama. E eu não tenho problema com isso. Eu gosto de dividir opinião. Eu não tenho problema nenhum. Eu não gosto de... Eu gosto de ser o cara que você é tipo assim... Você vai questionar sobre mim sempre, mas eu entendo quando eu erro. Eu volto atrás. Eu tenho isso também. Eu sei pedir desculpas. É uma característica dos inteligentes, né? Que só os idiotas não mudam de opinião. Então eu comecei meus vídeos fingindo ser uma pessoa que eu não era. E aí fui muito criticado na minha cidade, aquela coisa toda. E mais uma vez, após a crítica, porque às vezes tem gente... Porque assim, às vezes tá tão focado em algo que você precisa levar uma pancada muito forte pra você entender quais são os valores. Então eu digo que todas as pancadas que eu levei foi pra me ensinar valores que eu estava esquecendo. Porque a gente fica tão mecânico nessa internet que às vezes você acha que você é uma figura totalmente digital. Você se perde. Você acha que você não é mais humano. Você entra tanto... Esse é o risco da internet. Você entra tanto na internet que daqui a pouco você acha que o seu sangue é dados móveis. Você se perde. É natural. É do ser humano, entendeu? E aí você começou então. Esse personagem que você achou que ia dar certo, que você criou, esse personagem negava a existência daquele pai, daquela mãe, das pessoas super simples, mas que na verdade é o amor mais puro que você tem, não é? Porque te acolheram com tudo. Mas aí vem mais uma vez, quando a gente fala que não existe coincidência, todos os meus vídeos que eu gravava nas casas dos outros, nenhum dava certo. Só foi eu gravar um dia em casa, na vida, com a minha mãe passando de fundo e ela dando uma fala. O vídeo teve mais de 30 milhões de visualizações. Então você quer maior... Sim. Aí você quer maior tapa na cara que esse. Então ali eu olhei praquilo dali e fiz, peraí. Então a protagonista disso tudo não sou eu, não. A protagonista é ela. Então, se hoje eu sou Carlinhos Maia, sei porque teve uma Maria protagonizando tudo, e como ela protagoniza até hoje, o momento tem mais de 2 milhões, não sei quantos mil seguidores, ela nem entra no Instagram. E assim, é amada pelo Brasil inteiro. E de tanto as pessoas dizerem que eu daria tudo pra ter uma mãe igual a sua, como é que você tem uma mãe dessa, caiu na real. Foi um dia que eu chorei muito, um dia que eu sofri muito, que eu disse, meu Deus. Então, era um passo pra mim me tornar um, sabe, um cara sem escrúpulos, e eu tava perdendo tanto amor genuíno por causa de uma ambição, de uma... Então, hoje é muito dosado. Hoje a missão, ela tá ali, mas ela não é maior que o amor que eu senti pelos meus pais, e pelo meu objetivo, que é de fazer as pessoas sorrirem felizes. Agora, a sua mãe, claro, ela não é responsável só pelo sucesso do Carlinhos Maia produto, mas ela é responsável pelo seu sucesso como pessoa que você tá aí, que pegou, que te deu no colo, que te acalentou e que te pegou. Agora, claro, né, Carlinhos, depois, você sabe, o sucesso traz coisas boas e traz muitas coisas ruins também. Não se enganem as pessoas que não são famosas, porque não é assim, gente. Tem um preço, tem um peso, tem uma medida. Aí vem a tua mãe biológica, né? Qual foi o choque de ver essa mulher desconhecida, porque eu sou muito dura com relação a isso, porque eu acho o seguinte, parir, todo mundo pare. Tudo que é fêmea, tá? Tudo que é fêmea pode parir. Tem um aparelho reprodutor. Ser mãe é uma outra coisa. Como é que foi o choque? Porque você descobriu que era um filho adotivo com que idade? Muito novo, sabia? Por isso que pra mim, por isso que eu tive que... Eu envelheci muito novo. Eu descobri que eu tinha... Que eu era filho adotivo já com meus oito anos de idade. Um vizinho falou pra mim e disse, ó, essa morena, bem assim, né? Os preconceitos todos encapuzados. Essa morena aí que cuida de você não é a sua mãe, não, viu? Desse jeito. Você é adotado. Minha mãe nunca me contou. E outra vez, a gente indo na escola e uma das professoras disse com a minha mãe, mas você é a babá dele, né? Porque minha mãe é negra, eu sou branco. Você é a babá dele. E eu olhava, eu cheguei pra minha mãe e fiquei com aquilo na cabeça e perguntei pra ela, né? Minha mãe com pouco estudo, ela escuta pouco e eu lembro que minha mãe chorou muito nesse dia. Ela ficava dizendo... Porque a professora dizia, não, você não vai levar ele, não. Não querendo deixar minha mãe me levar porque ela não acreditava que minha mãe era minha mãe. E aí, o que aconteceu? Eu perguntei à minha mãe, mãe, a minha cor é diferente da sua. Nunca esqueço, descendo a ladeira da vila. A minha cor é diferente da sua. Você é minha mãe? E ela sem querer me contar e eu acabei, fui descobrindo. Aí, eu muito novo, fui pra rua da frente onde a minha mãe biológica passava, que meu vizinho me falou pra levar os outros filhos dela na escola e ficava esperando ela passar todos os dias. Peraí, mas você já tinha visto sem saber que era sua mãe biológica? O meu vizinho tinha me mostrado, não, ele me mostrou e fez sua mãe biológica passa por a rua da frente todos os dias pra levar as crianças na escola. Seus irmãos? Os meus irmãos, então fique lá que você vai ver. Então, certo dia, eu fiquei esperando e ele me mostrou. Aí, eu cheguei até ela, nunca esqueço dessa cena na minha vida. Eu criança, aí disse, eu... Ah, porque é tão... não me emociona, mas é um negócio que eu lembro muito assim, foi muito real. Muito... Eu cheguei até ela e pedi a benção, disse, oi mãe, eu sou o seu filho, vim só e pedi a benção. Aí, ela... Ela deu a... Ela disse, Deus abençoe e seguiu. E... Ah, foi? É. Foi? Foi. Seguiu. E você ficou lá? É, foi, mas assim, cara, não tem como... Eu não julgo mais, sabe? mas tudo bem. Agora, tudo bem, você amadureceu. Eu tô falando da criança. Aquele menino ficou lá assim e... Só quem é adotado, por mais que a gente diga, é normal, é não sei o quê, você foi rejeitado. Você foi rejeitado. De alguma forma, por mais motivos que a pessoa tenha, mas na sua cabeça de criança, você foi rejeitado. Então, quando eu vi aquela cena da minha mãe passando com... E ela aparece comigo, da minha mãe passando com os meus irmãos, meus irmãos levando pra escola e eu sem irmãos lá na minha casa, na minha mãe adotiva, tendo todas essas diferenças que as pessoas me faziam enxergar, eu fiquei, na minha cabeça de criança, eu disse, por que ela não tá me levando pra escola? Assim, é difícil, pô. Entendeu? Hoje, mais velho, você começa mais... Lá na cabeça de criança, você fica, porra, por que eu não tô me levando também? Por que não me quis? Esse é o questionamento. E esses seus irmãos, todos os outros filhos que ela teve, estão com ela? Só você que ela deu? Não, ela deu alguns, eu acho que ela deu uns seis ou cinco por aí. Eu acho que tem alguns com ela. Eu tentei algumas aproximações lá atrás, mas... Sabe quando não bate mais? Quando não vai? Quando não é pra ser? Quando não... Que é uma história encerrada. Comprei uma casa pra ela, recentemente. Eu dei a casa dela, que ela queria, eu ajudo com pouco, pouco, mas eu ajudo mensalmente, sempre mando... E comprei uma casa pra ela. Então, assim... Mas você... E o teu pai, biológico? Não, nunca conhecia. Nunca, não sei quem. Você tem ideia? Não, não tenho. Só essa ideia. Porque o menino, ele precisa da figura pra pé, né? Menina também. E eu te falo isso porque eu também sou uma criança que passou mais ou menos esse tipo de humilhação. Eu não conheço o meu pai e eu não tinha o nome, sabe, no documento. Então, há 57 anos, caro em anos, isso era ridículo. Na escola, eu só passava vergonha, entendeu? Ah, ela não tem pai e tal. Eu conheço bem esse tipo de rejeição e essa determinação que nós temos. Porque nós somos crianças que são crianças, eu digo, crianças da lateral, sabe? São crianças que têm que se provar. Dentro de nós, a gente sente aquela rejeição. É uma coisa que eu acho que vai perpetuar. É o nosso carma, é o que a gente carrega. A gente sempre acha que estamos sendo rejeitados por algum motivo. Entendeu? É uma coisa que vai pra sempre. Por mais que o psicólogo... É uma marca. É uma marca. É um carinho. Aí você, depois, cresceu e... E eu fui rejeitado. E eu fui muito rejeitado também pela família da minha mãe. Família da minha mãe. Família da minha mãe. E eu fui muito rejeitado também.